Música 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 É, Ravel tá ali, passei, Ravel tá ali, Fernandinho tá ali, Fernandinho tá ali, Fernandinho tá ali. Os pilotos da categoria 50, é os pilotos da categoria 65 cilindrada, o Fernandinho já passou, já fechou a sua volta, já fechou a sua volta, número 330. Aí o piloto, os pilotos da categoria 55, os pilotos da categoria 50. Os pilotos da categoria 50 e 65 cilindrada. Aí o piloto da categoria... Celera, celera, celera! Aí o piloto, é, a patrocina, o piloto... Aí, queremos que a nossa camisa... Vem direto, vem direto, rapidamente, para o parque fechado, pra gente fazer a conferência, se tiver algum erro... Tranquilo! O piloto da empossada light, o piloto da 250 pro, pilotos da categoria 33, categorias gômas, os pilotos da intermediária nacional, categoria 21, categoria nacional. E aí o piloto Emanuel, só tem gente, o piloto Emanuel, já vai passando a lei, só tem gente, o piloto Emanuel. E aí, o Bernadinho Emanuel já vai receber a bandeira quadriculada. O Bernadinho Emanuel já não recebeu, recebeu a placa de uma roda. Agora ele veio para receber a bandeira quadriculada. O piloto Emanuel, recebe a bandeira quadriculada, o piloto. O piloto Emanuel, recebeu a bandeira quadriculada. Emanuel, recebeu a bandeira quadriculada.